Vamos apresentar o laboratório de controle de processos contínuos, que a gente chama de laboratório de sistema de controle. Aqui nós trabalhamos com controle de variáveis, tipo pressão, temperatura, vazão, nível, com diversas plantas simulando processos de forma individual, ou a planta com diversos processos unidos. Então, essa aqui é uma planta de controle de pressão, do lado de cá, planta de controle de pH, um sistema de controle de calibração de células de carne, e temos aqui algumas plantas de controle de nível, o objetivo é manter o nível independente das variações de entrada e saída do material que tiver na planta, uma planta de controle de vazão, estão todas elas trabalhando em sistemas de malha fechada, planta de controle de temperatura, e nessa daqui nós temos uma planta conjugada desse processo, mas de forma unida. Então, ela é conjugada. Então, nós temos um processo completo de controle de temperatura, nível, controle de vazão e controle de nível também. Ali faz o controle de nível através do sensor de ultrassom, e nessa daqui a gente faz o controle de nível através da pressão interna dos tubos. Aqui uma outra planta de simulação de processos também, respondendo para um sistema bastante convencional, em que os elementos finais de controle, quem faz o movimento, são válvulas com acionamento pneumático, chamadas válvulas de controle.